Escuta, Deus está dizendo que desceu aquela providência que ele vem te dizendo. Aquela providência que você vem procurando. Aquela providência que você vem dizendo, Senhor, eu quero, quero, quero. Deus está dizendo, filha, te prepara. Chegou a providência. Eu vou requerer de alguém que te machucou. Eu vou requerer de alguém que falou tantas palavras que te deixou pra baixo. Ei, te prepara. O Senhor está dizendo pra você que não gostou como alguém te humilhou. Que não gostou quando alguém te feriu. E chegou o momento de Deus requerer de alguém. De tudo que aprontou contigo. Te prepara. O Senhor está dizendo pra ti. Chegou, aleluia, o momento exato de eu ter uma conversa com alguém específica. Olha pra mim. Alguém pisou você tanto que hoje você está com problema psicológico. Que hoje você não consegue nem mais sorrir. Porque você não tem motivo e nem contramotivo. Mas Deus está dizendo que tem página mudada. Deus está dizendo que tem, aleluia, quadro mudado. Deus está dizendo que a tua felicidade será restaurada. E o diabo que se levantou cairá por terra. Prepara. O malicioso, a maliciosa vai cair por terra. Porque Deus está dizendo que ele é, aleluia, providência e mistério na tua vida. Ei, o Senhor está dizendo assim. Aqueles que aprontaram contra ti vão pagar um alto preço. Porque a providência de Deus está chegando na tua porta. Prepara. Deus está entrando lá. Aleluia. Naquela bagunça. E desfazendo da arruaça de Satanás que se levantou contra a tua vida. Sustenta essa palavra profética. E desfazendo da arruaça de Satanás que se levantou contra a tua vida.